E aí de boa com vocês mano comigo graças a Deus tudo bem e ó nada é melhor em cafezinho na hora da chuva fi bastante chuva por aqui ultimamente fechou-se a semana para chuva e só alegria aquele friozinho combina com café né véi só vamos ó tá com frio tá com frio manda o pessoal se inscrever no canal aquela galera lá que gosta cuia show de bola então família no vídeo de hoje vai ser isso como é um escapezinho de alumínio saída de inox qualquer chuva zinha qualquer água que bate em cima ela devido à quentura ela mancha perde o brilho do escape isso é muito fogo velho a gente gosta de coisa brilhando é polimento mesmo é mão na massa e só vamos então vou tá retirando ele aqui ó deixar essa volta cromar de novo que ela é inox ela chega a cor tranquilo e não se escape a gente vai tá tirando aí eu dando aquele polimento ensinando para vocês o que é que eu faço né solução que eu tenho e o que eu uso meu motorzinho tá encardido mano tô com um projeto aí para pintar ele mas acompanha aí e se quiser um dosinho de café e esse é o momento e aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. agora aqui ó dá uma olhadinha dá aquele polimento na bichinha passar um pretinho botar os capizantes mais tarde não vai dar um rolê aí então pessoal tá aí o projeto já finalizado se vocês gostaram já curte compartilha da família deixa aquele joinha pra mim entender que vocês gostaram do vídeo tá a bichinha tá aí o fato é polir ainda vamos polir e dar o trato olha essa saída como ficou surreal mano se tiver vendo ainda não dá pra ver direitinho tal mas eu tento aclarear um pouco mais a imagem aqui olha isso cê tá doido fiote é outro nível o o o o o o o o o